Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva Eleições 89. Nesta série de programas, serão entrevistados aqui durante a semana os candidatos à presidência da República com melhor colocação nas pesquisas de opinião. São dois programas por noite. O primeiro começa às nove e meia, o segundo às dez e meia. Em cada programa será entrevistado um candidato durante uma hora. Para esta série especial, convidamos dois grupos de jornalistas que serão os entrevistadores diariamente aqui, representando alguns dos mais importantes veículos de comunicação do país. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido ao vivo em rede nacional através da FUN TV e da Rádio Abrás. Atinge as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia e Amazônia. Além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, que integram o sistema Rádio Abrás. O primeiro convidado desta noite é o candidato à presidência da República pelo Partido de Reconstrução Nacional, o PRN, Fernando Collor de Melo, que até aqui vem liderando com larga vantagem as pesquisas de Obinel. Você que está em casa assistindo ao programa pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525. É o nosso telefone de sempre. E excepcionalmente durante esta semana, nos horários do programa, também pelo telefone 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette anotarão as suas perguntas, que serão encaminhadas em seguida ao entrevistado do momento. Para entrevistar o ex-governador de Alagoas e candidato à presidência, Fernando Collor de Melo, estão presentes nesta noite os seguintes jornalistas. Carlos Nascimento, editor de jornalismo da TV Record. Júlio César Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Roberto Miller, vice-presidente do jornal Gazeta Mercantil. Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura. Luiz Veis, redator-chefe da revista Superinteressante. E Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo. Registramos e agradecemos a presença entre nós e convidados da produção do Roda Viva. Governador Fernando Collor de Melo, o senhor tem se apresentado até aqui, durante a campanha, como um político diferente dos demais. E a imprensa tem atribuído, em parte, pelo menos, o seu sucesso a esta característica. Agora, tem-se registrado adesões à sua candidatura de políticos que compõem o que poderíamos chamar de perfil ortodoxo, sim, vários estados. São políticos tradicionais e são políticos pouco diferentes dos políticos que o eleitorado brasileiro supostamente pretende aposentar pelas urnas. O senhor não teme que esse tipo de adesão desfigure a forma como o senhor tem apresentado a sua candidatura de político diferente dos outros? Bom, inicialmente, seria bom colocar o nascimento da minha candidatura. Ela nasceu de uma maneira inteiramente diferente das outras, das candidaturas tradicionais. Que, normalmente, não somente nesse período, mas em outras eleições passadas, a cúpula partidária se reunia, ungia um candidato, impunha as bases desse candidato e, depois, fazia com que ele transitasse em busca dos votos necessários para conseguir uma eleição. Eu alcancei a liderança das pesquisas, mercê, naturalmente, do entendimento que existe entre a sociedade civil e a minha mensagem, sem apoio de nenhuma dessas estruturas tradicionais. Sem apoio de nenhum governador, de nenhum senador, de nenhum deputado federal, de nenhum grande empresário brasileiro, de nenhum banqueiro, nem do sistema militar. Mas, naturalmente, eu entendo que é necessário que se estabeleçam alianças. Alianças em torno de um ideal. Alianças em torno de um projeto consistente de reconstrução nacional. E eu não posso ser o julgador do mundo. Eu acho que somente a Deus cabe julgar o ser humano. Então, naturalmente, o meu programa está colocado, com linhas muito claras, com linha muito definida. O objetivo a ser alcançado também muito nítido. E, naturalmente, as alianças, as pessoas que desejem se incorporar a esse projeto. Às vezes, pessoas que, eventualmente, até desejem se reciclar politicamente. Naturalmente, naturalmente, eu recebo de bom grado, até porque eu desejo estabelecer uma aliança que possa fazer com que, eventualmente eleito presidente da República, eu possa implementar as reformas e as transformações que o país necessita. De modo que eu lanço, mais uma vez, um apelo para que todos aqueles que desejarem, indistintamente de qualquer questão meramente pessoal, mas que quiserem se incorporar a esse projeto, que eu julgo ser o melhor para o Brasil, que será bem-vindo, sem que, naturalmente, nós modifiquemos uma vírgula, nem um ponto e vírgula do programa já estabelecido. Vamos completar a roda, então. Fazer a primeira rodada. Carlos Nascimento. O presidente das organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, manifestou apoio à sua candidatura. Eu pergunto, é uma atitude isolada do doutor Roberto, ou significa um compromisso, um acordo de apoio das organizações Globo ao candidato Fernando Collor? E pergunto também, quais são os outros veículos de comunicação da chamada grande imprensa, veículos de primeira linha, que têm algum tipo de compromisso com o senhor? Bom, é preciso também que a gente volte, recupere a pergunta anterior, para demonstrar também que não foi exatamente na grande imprensa que eu encontrei, quer dizer, apoio para a candidatura quando ela já aposta. Eu não escondo que eu gostaria bastante de poder contar não somente com o apoio da Rede Globo de Televisão, mas também da SBT, como da Manchete, como da Record, como da Bandeirante, enfim, de todos. Mas conseguir esse apoio não em troca de qualquer coisa, não transacionando qualquer coisa, mas a troca de apoio a partir do momento que esses proprietários, que esses integrantes dessas emissoras, verificassem que o meu programa, não somente é o programa mais adequado ao Brasil, mas que a mim é dada a obstinação, a decisão política e a coragem de poder implementar. Porque, fundamentalmente, nós hoje verificamos, e os jornais noticiaram, que a indústria está crescendo bastante, que o comércio nunca vendeu como agora, que a agricultura vem produzindo muito bem, e nós estamos atolados na mais profunda crise da história republicana brasileira. Então, onde reside essa crise? A crise reside no Estado, exatamente no Estado. E para que nós possamos lancetar o Estado no seu gigantismo, na sua ineficiência, na sua prática corrupta, é necessário não somente um bom discurso, mas é necessário a obstinação, a decisão e a coragem de poder reduzir esse Estado a um tamanho que permita a ele ser eficiente o bastante para poder, por exemplo, cumprir com as suas atribuições básicas em relação à sociedade, que é poder dar o remédio quando o cidadão dele necessite num posto de saúde, que seja possível dar um pedaço de giz para que a professora possa dar aula, e mais do que isso, que possa pagar salários condignos aos profissionais de educação e de saúde que hoje passam por momentos de muita dificuldade. Não há troca de compromissos com veículos de comunicação. Absolutamente, nem em relação a um veículo de comunicação, nem em relação a quem quer que seja, que hoje ou que no futuro, venha a se incorporar a esse nosso movimento. Roberto Miller. O Renan do Colo. Eu tenho ouvido algumas entrevistas que o senhor tem dado e um aspecto que me chamou muita atenção. Não raro, mais de uma vez, eu ouvi o senhor dizer que, com relação à questão da dívida externa, que é um dos mais dramáticos, sabe o senhor melhor do que eu, problemas que preocupam a sociedade brasileira, o senhor não vai brigar com o FMI, imagino que está reproduzindo quase que as suas palavras, mas vai brigar dentro do FMI. Isso me deixou curioso e eu vou socializar a minha curiosidade com os telespectadores. Eu me recordo que várias pessoas tentaram fazer isso, brigar dentro do FMI, e acabaram até brigando fora. Me lembro de Alain Garcia, no Peru, Alfonso, na Argentina, Miguel de la Madri, no México, no Brasil, desde o ministro Delfim Neto, que brigou a seu modo dentro, até o saudoso ex-ministro Dilso Funaro, sobre quem o senhor tem feito tantos elogios, que, cansado de brigar dentro, acabou brigando de fora para dentro e fazendo a moratória. Pergunto ao senhor duas coisas. Como é que o senhor consegue imaginar, concebe ser possível brigar dentro e mudar toda aquela antiga estrutura que impõe aos países pobres uma política tão recessiva e que nos obriga a produzir saldos fantásticos na balança comercial para pagar juros? Como é que o senhor acha que é possível o senhor, que isso terá sido pela primeira vez, dentro do fundo monetário, que é um ambiente hostil, porque é dominado por os países mais ricos, inverter essa coisa? E a segunda pergunta é se, finalmente, tiver o mesmo destino dos antecessores. Não conseguir, o senhor seguirá o caminho do enfrentamento. Bom, inicialmente é bom que se diga que nós estamos vivendo uma fase inteiramente diferente das fases a que você se refere na sua pergunta. Hoje, o cenário internacional é extremamente favorável para uma ampla renegociação da dívida externa, que não seja exatamente nas bases em que hoje, ou no passado recente, essa dívida foi renegociada. A última renegociação brasileira foi extremamente danosa e nós estamos vendo os resultados na ordem do dia. Então, o cenário internacional é extremamente favorável. Em segundo lugar, há uma necessidade básica do Brasil de não abrir mão do seu crescimento econômico. Ou seja, não se trata de saber quanto é que nós poderemos crescer depois de pagar a dívida externa, mas sim de quanto nós poderemos pagar depois de garantir o crescimento econômico. A única maneira de nós sairmos da situação caótica em que nos encontramos. Há uma consciência do sistema financeiro internacional de que não somente o Brasil, mas que o terceiro mundo, ao terceiro mundo, há uma absoluta incapacidade de se pagar uma dívida, hoje estimada em um trilhão de dólares, quando a sua capacidade de exportação de todos os países devedores do terceiro mundo não alcança talvez 500 bilhões de dólares. O cenário internacional, volto a dizer, é extremamente favorável. Outro dia, no Rio de Janeiro, depois de um encontro com alguns empresários, dois banqueiros, credores privados do Brasil, presentes, ao final dessa reunião, eles me chamaram e procuraram saber um pouco mais de detalhes da minha proposta da dívida externa, que trata da retirada do aval do Tesouro em relação a todos esses contratos, da renegociação de uma forma descentralizada, caso a caso, dessa mesma dívida. Então eu comecei a explicar a eles e eles disseram, bom, mas isso me parece uma forma muito heterodoxa, muito diferente na nossa prática, em relação aos países devedores. Falei, bom, eu quero que vocês entendam isso como uma senha, como um sinal para que nós possamos promover uma ampla renegociação dessa dívida em outras bases que não é exatamente essas em que estão sendo tradicionalmente feitas. Ele disse, bom, mas que proposta o senhor teria? Eu disse, bom, é preciso primeiro se ganhar a eleição para que depois nós possamos oferecer uma proposta concreta a vocês, até porque descobrir o jogo com tanta antecedência talvez não seja o método mais fácil de se conseguir um bom entendimento. Mas eles insistiram e disseram... Desculpe interromper, eu vou pedir que tanto os nossos entrevistadores, quanto o ganador, sejam um pouco mais concisos aí... Perfeitamente. ...nas exposições para a gente completar a rodada rápida. Bom, então vou concluir. Então, eles insistiram e eu coloquei qual seria uma proposta que me veio assim à cabeça. Eu disse, bom, uma proposta que seria, por mim, aceita para discussão, seria renegociarmos a dívida no montante em que ela está, com 40 anos de prazo, 20 de carência e juros de 4% fixos ao ano. E qual não foi a minha surpresa, quando eles olharam, disse assim, isso é perfeitamente possível, dá para nós conversarmos. Eu senti que tinha feito, então, uma proposta não muito boa. Quer dizer, então, a briga dentro do FMI significa que nós temos aliados lá dentro que podem se aliar, que podem se juntar à nossa posição para defender essa nossa posição junto às áreas mais monetaristas, mais ortodoxas, mais da escola de Chicago, tão ao gosto do FMI, que lá estão, né, na coordenação de alguns setores do Fundo Monetário Internacional. É por isso que eu acredito, por eu acreditar que o mundo industrializado não pode penalizar um mercado como o da América Latina e como o brasileiro, não pode ferir de morte, obrigando a que a gente cresça negativamente ou sejamos obrigados a uma recessão, ele não pode nos obrigar a uma situação como essa, que vai prejudicar no futuro a todo o sistema internacional. Vamos lá, então. Mais agilidade, todos nós. Luiz Veis. Governador, como todos estamos exaustivamente informados, o senhor é um dos críticos mais veementes do governo do presidente José Sarney. Inclusive, as suas críticas se centram na questão da honorabilidade de mais de um membro da administração federal. Eu gostaria de saber, governador, se, no seu modo de ver, o Brasil de hoje estaria melhor se no Palácio do Planalto, em vez do presidente José Sarney, lá estivesse Paulo Maluf, em quem o senhor votou no Colégio Eleitoral? Bom, nós precisaríamos, por partir do princípio, de fazer essa comparação em relação ao doutor Tancredo, porque, naturalmente, o eleito foi o doutor Tancredo, pelo Colégio Eleitoral. E eu não sei se ele lá estivesse... Se ele lá estivesse, se a situação estaria melhor? Acredito que sim. Em relação ao meu voto no Colégio Eleitoral, que é tão falado, realmente cumpri com a lealdade de sempre aos partidos aos quais servi, com o meu compromisso. Não me afastei em momento nenhum pelo oportunismo de ir rapidamente para o barco vencedor. E já se sabia que a candidatura do doutor Tancredo estava vitoriosa dois meses antes da realização da própria eleição no Colégio Eleitoral. Eu preferi cumprir e manter os meus compromissos dentro do partido até o último instante, como cumpri dentro do PMDB, até o momento em que o partido resolveu rasgar o seu programa, resolveu rasgar o seu ideário, com a votação, dando condições a que o presidente da República ficasse por mais um ano no poder, contrariando o que o partido estava desejando, sobretudo nas suas bases. Fundamentalmente, essa é a posição. E eu não saberia especificamente responder se nós estaríamos melhor ou pior. O fundamental é que nós reconheçamos que a situação com que o Brasil hoje se debate é extremamente grave, é extremamente séria. É a mais grave crise que nós estamos atravessando no nosso período republicano, como afirmei a pouco. E é fundamental que haja, primeiro, a legitimidade do poder, que haja a independência necessária daquele que vier a ser eleito, que haja autoridade e esse pacto de confiança entre a sociedade civil organizada e o futuro presidente da República, para que nós possamos encontrar soluções mais apropriadas para os problemas que hoje estão atormentando a vida do cidadão brasileiro. Flávio Rossi. Governador, o seu tijolaço de hoje na Folha de São Paulo para rebater informações a respeito do uso da verba secreta na sua gestão no governo de Alagoas, o senhor disse que usou essa verba dentro de critérios estritamente da lei, da contabilidade e da ética. Eu gostaria de saber que ética é essa que lhe permite gastar em cinco meses um milhão de dólares em itens tais como 25 mil cruzados novos na Queflores, presentes finos, que aliás é da prima da sua mulher, 135 mil cruzados no Enseado Hotel, que é de um contraparente seu, e 58 mil cruzados na Lug, táxi aéreo, que é do senador e usineiro João Lira, seu correligionário. É essa ética que o senhor pretende levar para a presidência? Inicialmente eu queria... Governador, essa é basicamente a pergunta também do Fábio Valadão de Campinas. Bom, inicialmente eu queria dizer que essa verba não é tão secreta, a ponto de todos terem conhecimento dessa verba. Ao contrário, é uma verba inteiramente aberta, há informações erradas, equivocadas na Folha, em relação, por exemplo, a que Flores não tem nenhum parentesco com a minha esposa. Foi a dona da Floricultura que disse... Não é, é preciso se informar melhor. Ela mentiu, a sua... Não sei, ela não sei, mas isso é fácil de se provar, é só ir no... Talvez no... Como se chama isso? Naquele negócio da Secretaria da Indústria do Comércio, que tem o registro das firmas, para se verificar isso. E estava se falando em flores, não tem nada de presentes. Foram flores, compradas naturalmente para nós podermos ornamentar e receber os ilustres visitantes que recebemos, e não foram poucos, foram muitos. Nós tivemos o prazer e a satisfação de receber, num fato inédito no estado de Lagoas, cinco ou seis embaixadores de países estrangeiros. Recebemos delegações de países estrangeiros. E essas delegações nos propiciaram, por exemplo, a assinatura de um convênio com o governo alemão, que nos deu condições de montar um laboratório excepcional para o setor do meio ambiente lá de Lagoas. Hoje, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, nosso órgão do meio ambiente, é considerado, no Brasil, como um dos melhores. E nós fizemos isso graças às flores que, talvez, eventualmente, nós tenhamos recebido das pessoas que lá estiveram. É o caso de se dizer, as flores se transformaram em laboratórios de pesquisa para proporcionar a nós o melhor controle ambiental daqueles que teimam ainda hoje em Lagoas de atentar contra o nosso meio ambiente. Quer dizer que basta oferecer flores ao FMI para fazer um acordo? Eu espero que sim. Por esse raciocínio... Sairá muito mais barato. Parece um raciocínio... Sairá muito mais barato. Eu garanto que sairá muito mais barato. E ou até o táxi aéreo, tudo isso, também foram para a Lagoa Baixaduro? Não, mas é porque... Não, não é o táxi aéreo porque houve necessidade de utilizar o táxi aéreo para cumprir compromissos inadiáveis em Brasília. E, naturalmente, eu não posso ser preconceituoso ao ponto de saber quem é o dono para poder alugar ou não um equipamento de uma firma. Eu estaria sendo muito preconceituoso e agindo de uma maneira a perseguir, às vezes, pessoas que não fossem exatamente da minha linha política, o que não faz o meu estilo. Rodolfo Coder. Apesar do Brasil ser signatário da Convenção da ONU contra a Tortura, as entidades internacionais voltadas para os direitos humanos se preocupam muito com o fato de que, no Brasil, ainda se pratica tortura regularmente nas delegacias de polícia e nos presídios. Se o senhor for eleito, que medidas o senhor pretende tomar objetivamente para acabar com a tortura no Brasil? E ainda nessa área de direitos humanos, eu gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra a pena de morte. Bom, eu sou absolutamente contra a pena de morte, absolutamente contra. E essa questão do que há nas delegacias, isso é fruto única e exclusiva do sistema extremamente injusto sobre o qual nós estamos vivendo. Quer dizer, esse sistema injusto, que é baseado no modelo econômico draconiano, concentrador de renda, que enfraquece o nosso mercado interno, que aumenta as nossas desigualdades regionais, que achata os salários, cria esses bolsões de conflitos, cria esses bolsões de, quase que de clima de beligerância entre os cidadãos brasileiros. Salários baixos pagos aos policiais fazem com que eles se utilizem, talvez, de métodos que são absolutamente reprováveis e que nós temos que condenar e nós temos que lutar para evitar de uma vez por todas. Mas, fundamentalmente, não adianta nós tratarmos disso topicamente sem resolvermos o problema na base. Nós temos é que mudar o sistema que aí está. Nós temos é que estabelecer um modelo econômico que crie oportunidades para todos e que possa fazer com que o nosso cotidiano não seja tão atropelado como ele hoje é. Não somente para nós, que, eventualmente, pertencendo a uma classe média, temos uma vida razoavelmente confortável, embora com muita apreensão, mas, sobretudo, para aqueles que hoje estão morando em favelas, que estão morando em palafitas, que estão morando debaixo de viadutos. Julinho Mesquita. Os jornais vêm noticiando, de sexta-feira para cá, uma notícia plantada no jornal O Globo sobre a substituição do ministro Maílson e do ministro João Batista Abreu. E é visto que isso é um embate entre o doutor Roberto Marim, que quer impor um novo ministério econômico no país, e tentando degladear a força dele com o presidente atual, José Sarney, ao qual o seu tanto combate. Nós sabemos perfeitamente que a sua família, em Alagoas, possui uma coligada da rede Globo Televisão. Eu gostaria de saber o seguinte. Em primeiro lugar, qual é o relacionamento do senhor com o doutor Roberto Marim? Qual é o relacionamento do senhor com o doutor Jorge Serpa, advogado, que hoje em dia substitui o doutor Roberto... O doutor, que me falha o nome no momento, substitui atualmente o doutor Armando Falcão, nas organizações Globo. Eu gostaria de saber se esse fato vier a ocorrer no seu governo, de as organizações Globo tentarem substituir algum dos seus ministros, qual será a sua atuação? Bom, ninguém, eu eleito presidente da república, ninguém irá substituir quem quer que seja. A minha posição é conhecida por ser de absoluta independência. Eu acho que o que causa muito incômodo na minha presença no cenário político nacional é que hoje, no cenário político nacional, é a minha mais absoluta independência em relação a tudo. Os meus únicos compromissos são aqueles que eu assumo em praça pública, que eu assumo em relação à sociedade brasileira, e eu costumo cumprir rigorosamente os compromissos que eu assumo. Então, qualquer ingerência dessa natureza, seja de quem for, mesmo que seja da minha família, ela será rechaçada de pronto. Porque presidente da república, dentro do sistema presidencialista, que aí está, que eu espero que algum dia venha a ser o regime parlamentarista dos nossos sonhos, mas, enquanto houver o sistema presidencialista, o responsável, aquele que deve conduzir a política do país, é o presidente, e ele não pode abrir mão dessa sua autoridade sob pena de ser, como hoje acontece com o atual presidente da república, ser levado na chacota, ser levado na brincadeira. Mador, antes de liberar a roda aí para a entrada em cena, eu queria fazer algumas perguntas de telespectadores. Como o senhor pode ver, são dezenas de perguntas, mas, infelizmente, só vou poder fazer algumas. Vou selecionar as mais frequentes. O Aldo José Ribeiro, do Rio de Janeiro, disse o seguinte, no dia 29, vários outros leitores fizeram a mesma pergunta. O Jornal da Tarde publicou a notícia com o título Collor, o criador de Marajás, das Alagoas. Nessa reportagem, são listados 65 nomes entre parentes e amigos do candidato que foram admitidos sem concurso público na Assembleia Legislativa daquele estado. Ele pede que o senhor comente essa reportagem. É o mesmo pedido feito pelo Josimar Lopes Barbosa, de Hermelino Barbosa. E o Humberto Gomes, de Taubaté, observa o seguinte, que a todas as denúncias de corrupção no seu governo, o senhor responde que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E ele observa que também as contas do governo Sarney, que é acusado de corrupção, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Não é verdadeira essa informação. Então, eu queria que o senhor comentasse isso. O Tribunal de Contas da União, exatamente, tem vários processos pendentes da administração do atual presidente José Sarney e não aprovou as contas dele. É diferente. Inicialmente, eu gostaria de me reportar ao modo como eu governei Alagoas. Eu fiz uma campanha para o governo do Estado contra o sistema dominante, contra o poder econômico, o desvirtuamento do poder econômico, contra o sindicato do crime, contra os marajás. Tive, logo nos primeiros meses de governo, um embate com a Assembleia Legislativa do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Pela primeira vez na história republicana do país, um governador levou ao Supremo Tribunal Federal o Tribunal de Justiça do seu Estado, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Quer dizer, para demonstrar que realmente a minha eleição para o governo, atrelada a um projeto de mudanças, era para ser cumprido. Muito bem. Em relação a essa... Sobre a questão do Jornal da Tarde. Sobre essa questão do Jornal da Tarde. Traz a notícia, a notícia veiculada, faz com que o eleitor seja levado a pensar de que as pessoas ali elencadas foram contratadas por mim. E eu já lancei um desafio. O meu desafio foi claro. Eu lanço um desafio a quem quer que seja que apresente um ato meu autorizando a nomeação para o governo do Estado de Alagoas sem o devido concurso público, sem a devida prova de méritos ou em desacordo com a lei. Mais ainda, eu desafio quem quer que seja a trazer um ato meu que aponte qualquer nomeação, mesmo por concurso público que eu tenha feito de algum parente meu. Absolutamente isso. E bom, então, muito bem. A questão elencada, e falam de pessoas com o sobrenome Melo, pessoas com o sobrenome Malta e tal. De sobrenome Malta, desde o final do século passado, que a família Malta tem um desempenho político no Estado de Alagoas. Já teve lá dois governadores, Euclides Malta e Joaquim Malta. Em relação aos Melo aí elencados, coincidentemente, um deles sofre um processo meu na Justiça. Coincidentemente, eles estavam num partido diferente do meu. Nós estivemos participando alguns deles, alguns deles, a partir de 86, quando eu ingressei no PMDB, e eles já lá estavam. Ou seja, essa vinculação que querem estabelecer entre isso que foi feito e a minha gestão no governo de Alagoas é para mim inaceitável, porque não há nenhuma correspondência na realidade. Governador, me permita um instantinho. O senhor não cessa de dizer que se eleito presidente da República, o senhor vai botar corrupto na cadeia. Isso. Eu estranho muito essa frase e eu gostaria de entender o que concretamente isso possa vir a significar. Pois não. A nossa sociedade brasileira... que visto... Deixa que me permita completar a pergunta. Pois não, claro, desculpa. Eu pensei que estivesse... Visto que nós estamos num Estado democrático de direito, por corrupto ou qualquer outro delinquente na cadeia é função do judiciário. Perfeitamente. Não do presidente da República. Perfeitamente. Qual é a sua intenção do governo? Bom... Ser o xerife do país? Muito bem. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. Quer dizer, se na sociedade de um país, numa sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. E o que é a impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou o delinquente tem de que cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça a justiça que coloque atrás das grades. O crime de corrupção é um crime de ação pública. É um crime contra a cidadania. Cabe ao Estado prover os meios necessários para que essas denúncias embasadas, devidamente circunstanciadas, possam ter sua consequência. Então, quando eu digo vou colocar os ladrões na cadeia, talvez simplificando a estratégia, é exatamente o seguinte, do que se trata? É contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República, que tem representações em todos os estados brasileiros. E essas representações das Procuradorias da República serviriam como um balcão para receber do cidadão comum toda a denúncia que ele quisesse formular. Aí não seria necessário ir ao Ministro da Justiça carregando, sobraçando com os dossiês? E ele encontraria nessa Procuradoria o meio de dar consequência a essa sua denúncia. Se fosse uma denúncia na órbita federal, a Procuradoria-Geral da Justiça no Estado, a sua representação, formularia, formalizaria o processo e remeteria à Polícia Federal para fazer as devidas investigações. Se fosse na área do Estado, encaminharia a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para que ela procedesse da mesma maneira. Isso tem um sinal, isso tem um significado, que é estabelecer na sociedade brasileira que não podemos mais conviver com a impunidade. No momento em que um cidadão se sentir penalizado na sua cidadania, nos seus direitos, por corrupção, por atos e por desvios de recursos ou de funções, sejam elas de que natureza for. No momento em que eles sentirem que isso está penalizando um seu direito, ele tem aonde bater a porta, aonde encontrar ressonância ao seu apelo e à sua denúncia. Governador, eu gostaria de fazer algumas observações sobre as suas afirmações, porque elas ficam sempre pela metade. Por exemplo, no caso dos Marajás, tudo bem que o senhor não tenha nomeado Marajás, mas o senhor construiu a imagem de caçador de Marajás e não pode negar que nove membros da sua família estão empregados na Assembleia Legislativa, independentemente de quem nomeou, com salários de Marajás, de 4 milhões de cruzados, de 4 mil cruzados novos a 2 mil cruzados novos, inclusive o líder do seu partido na Assembleia Legislativa de Aguagoso, o deputado Euclides Melo, que não esconde o deputado Cleto Falcão, que está também nomeado com salário de 4 milhões e meio, 4 milhões e 900. Eu gostaria de saber o seguinte, se Marajás são só os das outras famílias, e dois, a coisa da verba secreta, o código 3132.05 especifica muito claramente entre os itens que podem ser envolvidos nesse código, despesas de caráter secreto ou reservado. Portanto, não é verdadeira a afirmação de que essas verbas não são secreta. Parte delas é secreta. Todos sabem, todos sabem a ser uma verba secreta. Isso é uma obra de ficção, quer dizer, todo mundo sabe o que consta da verba secreta, tanto que você está relacionando aí todos esses dados. É preciso, eu não posso aceitar essa junção que você queira fazer entre o que houve na Assembleia e a minha participação no governo de Alagoas. Eu não aceito, eu repilo ela com veemência. Em relação àquele que serviu como líder meu na Assembleia Legislativa e que se portou e se houve com muita bravura e com muita correção, ele pertence a uma família que foi tradicionalmente adversária nossa no Estado de Alagoas. O ex-governador Muniz Falcão foi um dos adversários, tio do deputado Pedro Falcão a que você se refere, foi um dos adversários mais ferrenhos do meu pai. E nesse trabalho de pacificação que eu tentei fazer e graças a Deus consegui, em grande parte lá em Alagoas, nós conseguimos reunir as famílias que estavam tão desavindas em função de problemas políticos. Então, essas pessoas que aí estão colocadas, tem pessoas que foram colocadas em 60, em 69, em 70, quando talvez eu não tivesse sequer idade ainda para votar. Em 69, o senhor era aliado político das pessoas que colocaram, do governador Divaldo Suragio, governador Guilherme Palmeira foram seus aliados políticos. Em 69, eu era estudante na Universidade de Brasília, tendo feito meu vestibular para a economia. O senador Divaldo Suragio e o senador Guilherme Palmeira não foram seus aliados políticos? No partido, pertenciam ao mesmo partido que o meu, que era o mesmo partido do meu pai, porque eu teimo em ser leal aos pais, eu teimo em ser leal ao meu pai. O senhor nunca sugeriu a esses novos maravilhosos que pelo menos se demitissem em nome dessa cruzada? Eu só queria que você complementasse a pergunta e o governador respondesse para a gente continuar. É importante que se diga o seguinte, que quando eu iniciei o meu governo no Estado de Lagoas e quando levei ao Supremo Tribunal Federal a Assembleia Legislativa do Estado, foi exatamente para impedir que fatos, quaisquer fatos não viessem a ocorrer na minha gestão, fossem que poder fosse, mesmo eles tendo absoluta independência. Eu não tinha, na realidade, por que procurar essa briga com a Assembleia Legislativa, tanto que governei em minoria no decorrer de todo o meu período. Todo o meu período eu estive em minoria na Assembleia, exatamente porque nunca aceitei transformar o meu governo no balcão de negócios, nunca aceitei transacionar com quem quer que seja em busca de mais um voto na Assembleia ou menos um voto na Assembleia. E quando levei ao Supremo Tribunal Federal foi exatamente pelos salários que estavam sendo pagos, pelos subsídios pagos aos deputados e fui vitorioso no Supremo. Eu quis, com esta ação, demonstrar que eu não poderia nem aceitaria participar de qualquer atividade com a Assembleia Legislativa, mesmo sabendo que ela é um poder independente e que, portanto, tem que prestar contas dos seus atos ao Tribunal Popular na época da eleição e também ao Tribunal de Contas que cabe examinar as suas contas ao final de cada exercício legislativo. O Nascimento, Julinho, Cônder e agora o Miller já fizeram sinais. Antes eu faço uma pergunta, antes do Nascimento, uma pergunta feita por vários leitores que eu resumo aqui na questão levantada pelo Domingos Pito de Ribeirão Preto. Ele diz o seguinte, ele observa que lá em Ribeirão só tem 30 outdoors. Ele quer saber como outros leitores de onde vem o dinheiro que financia a sua campanha. Bom, nós temos naturalmente condições, como eu disse outro dia num programa, de graças a Deus poder tocar a minha campanha do tamanho das minhas pernas. Graças a Deus eu pertenço a uma família que não passa por muitas dificuldades. E além disso, nós temos outros amigos, sobretudo aqueles que estão fervorosamente adotando essa mensagem de renovação, de recuperação, de mudanças nisso, que podem nos dar a tranquilidade de poder fazer uma campanha rigorosamente espartana. A primeira peça publicitária que nós temos, fora os adesivos, é esse outdoor. Todos os outros candidatos já iniciaram a fixação de outdoors a partir de janeiro deste ano. E nunca foi feita nenhuma admoestação, nunca foi manifestada nenhuma preocupação por isso. no momento em que seis meses depois de iniciado o ano eleitoral, eu coloco uns outdoors nas cidades, coloco uns outdoors nos estados brasileiros, parece que o mundo está desabando. Naturalmente, isso está, como houve uma interpelação a nível judicial, eu estou lá com o meu advogado que vai responder e demonstrar item por item de onde está vindo o recurso, como está vindo esse dinheiro, como ele está sendo aplicado, de acordo com a exigência da justiça eleitoral. Eu espero que todos façam a mesma maneira. Nascimento, depois Julinho. Governador, o senhor acaba de dizer que vem de uma família que não passa necessidades, enfim, que não tem dificuldades. Eu diria até que o senhor é um homem rico. Agora, por que razão o senhor abandonaria a classe social a que pertence e que hoje tem os privilégios neste país e se dedicaria a resgatar a situação de mais da metade dos brasileiros que vivem na mais absoluta miséria? E mesmo que o senhor quisesse fazer isso, como é que o senhor conseguiria? Bom, é necessário que a gente remeta um pouco ao passado. O meu avô materno, Lindolfo Collor, foi o criador do Ministério do Trabalho. Ele foi o primeiro ministro do Trabalho do Brasil e ao mesmo tempo foi ele quem criou a legislação trabalhista que até hoje socorre e acode o trabalhador que busca os seus direitos. o meu pai Arnond Mello foi governador de estado eleito pelo voto popular lutando contra uma oligarquia sanguinária no estado de Alagoas e conseguiu fazer naquela ocasião naquela época tão difícil conseguiu fazer prevalecer aquele seu ideário de poder pacificar a sociedade alagoana que naquela época estava absolutamente conflagrada. O fato de pertencer a uma família rica uma família rica eu não sei qual o padrão hoje porque com essa inflação é difícil a gente saber quem tem e quem não tem porque o que tem hoje com essa inflação se evapora mas que não tenha muitas dificuldades eu diria que isso naturalmente faz com que me alerte esse sentimento de que alguma coisa deva ser feita com urgência para que nós evitemos o colapso da sociedade brasileira. hoje o que nós estamos acontecendo é que a falta de referências na sociedade faz com que hajam os embates entre classes sociais entre pessoas entre até amigos e essa desagregação é o primeiro passo para a finalização de um ciclo que nós esperamos que essa finalização não seja dada de uma maneira muito danosa para todos nós. O que fazer? O Carlos eu peço a você que seja bem conciso porque senão a gente não completa o que fazer? Nós sabemos que é absolutamente impossível nós estabelecermos uma política salarial consistente de nós estabelecermos uma desconcentração de renda com um processo inflacionário como esse que nós estamos assistindo. É impossível absolutamente impossível se ter alguma política seja na área industrial seja na área social seja na área agrícola seja na área financeira sem que nós controlemos esse dragão que consome as nossas energias chamado inflação. então quando a gente fala para melhorar a qualidade de vida da população brasileira isso deve ser entendido da seguinte maneira trazer e estabelecer o bem-estar social o que significa o bem-estar social? Significa viver numa sociedade com a inflação baixa com os salários recuperados de acordo com esse índice baixo de inflação mantendo a sua condição de compra mantendo a possibilidade de uma família poder alimentar ter a sua habitação poder se deslocar para o seu serviço perdão governador não me interrompe feliz todos os candidatos acham não há quem não mas o que falta é a decisão a determinação e a coragem de promover essas reformas e isso eu tenho eu tenho essa coragem essa determinação e essa obstinação de promover as reformas do país é aí que está a diferença até porque soluções econômicas todos nós sabemos que não são mágicas ninguém vai tirar o coelho da cartola para dizer que descobriu que descobriu uma nova fórmula não há essa as fórmulas estão aí em todos os compêndios estão aí para todos aqueles que estudam o que diferencia é o seguinte é a possibilidade que uns tem de promover isso de aplicar essas medidas e que outros não tem seja porque não tem independência seja porque não tem a determinação e a decisão política de promover essas reformas eu vou pedir ao senhor um pouco mais de concisão nas respostas eu sei que as questões são importantes mas o tempo é realmente curto e peço também desculpas aos telespectadores porque evidentemente só algumas poucas perguntas poderão ser feitas uma delas antes do Julinho Mesquito também resume a preocupação ou a curiosidade de vários outros telespectadores o Weimar Brandão de Perdizes quer saber se algum corrupto foi preso em Alagoas os corruptos lá de Alagoas saíram todos aqueles que estavam encastelados no poder foram devidamente os seus processos abertos e colocados para fora muitos deles inclusive fugiram até do próprio Estado porque sabiam que se lá permanecesse estariam atrás das grades Julinho o governador o atual governo do presidente José Sarney está anunciando no dia de hoje uma série de medidas econômicas entre elas a venda da casa dos ministros se ele tiver sucesso nessa medida e conseguir vender a casa dos ministros e se o senhor for eleito seus futuros ministros não poderão habitar essas casas o que o senhor acha dessa medida bom essa medida essa medida do atual presidente da república ela vem posteriormente a inclusão no meu programa de governo exatamente disso o senhor quer dizer que está copiando o programa de governo não diria que está copiando mas pelo menos seguindo alguns pontos que são positivos o senhor aplaude essa medida dele sem dúvida sem dúvida nenhuma a extinção todas as medidas que visem acabar com as mordomias e com essas questões independentemente da minha oposição ao governo eu tenho que reconhecer que são medidas corretas eu espero apenas que ele faça que ele venda essas casas que ele acabe com essas mordomias que isso ofende a nossa dignidade se ele não conseguir vender o senhor vai tentar vender não tentar não venderei venderá e colocará seus ministros aonde no local onde eles acharem melhor eu não estarei preocupado exatamente para saber onde é que eles irão morar mas apenas que eles podem morar aonde desejarem menos sob os auspícios no seu programa no seu programa ele não descreve por exemplo que tipo de habitação deve ter o ministro de jeito nenhum ao contrário o ministro tem que tem que morar na sua casa do jeito que ele achar conveniente Rodolfo Konder depois Roberto Miller Luiz Veis A ecologia é uma questão essencial hoje no cardápio da modernidade o senhor acha por exemplo que essa questão da Amazônia é uma questão que aceita acolhe interferências de outros países a ecologia para o senhor é uma questão supranacional evidentemente que permite interferências de outros países ou o senhor vê isso com os olhos do nacionalismo e da preservação da soberania nacional eu fiz uma viagem há poucos semanas é um bom desafio para uma resposta mais curta essa questão a Amazônia é bastante extensa a questão há poucas semanas atrás eu estive viajando ao exterior mantendo contato com vários chefes de estado e o que me levou a essa viagem foi tratar de três assuntos básicos o primeiro a questão da integração da latino-américa ao continente europeu já que nós somos um reflexo do continente europeu em segundo lugar a questão ecológica em terceiro a questão da dívida externa na Alemanha e na França eu encontrei uma preocupação muito grande com a questão ecológica basicamente centrada na Amazônia e senti também nas conversas que mantive o interesse de associar a solução da questão da dívida externa com a questão amazônica ou seja trocar como foi feito aqui há poucos meses atrás pelo atual ministro das relações exteriores em contato com um grupo de senadores americanos em que ele aventou a possibilidade de se trocar um bilhão de dólares da dívida externa por um milhão de hectares da floresta amazônica o que é absolutamente reprovável sobre todos os aspectos e quando esse assunto me foi tratado por esses chefes de estado e por alguns presidentes da república imediatamente eu disse olha eu não posso considerar essa possibilidade eu acho que a dívida externa é uma coisa a questão amazônica é outra e vamos encontrar soluções estanques para cada um desses problemas sem que nós tenhamos que subordinar a nossa soberania a solução da questão da dívida externa vendendo as nossas riquezas naturais eu incorporei a tese do professor Samuel Benchimol e levei para esses chefes de estado que é a instituição de um imposto internacional sobre poluição ou seja cada país a ONU coordenaria esse trabalho e aplicaria esse imposto sobre os países que estivessem poluindo de qualquer forma de qualquer de qualquer com qualquer origem o nosso ecossistema e se estabeleceria uma alíquota tanto os dólares por tonelada de gás emanado e colocado na atmosfera e assim por diante isso formaria um fundo esse fundo então os recursos desse fundo seriam aplicados em projetos de preservação do meio ambiente naqueles países que estivessem demonstrando rigorosamente compromissos com a preservação ambiental e quando eu levei essa proposta muitos deles não gostaram Felipe Gonzalez o primeiro ministro espanhol achou muito boa ideia o primeiro ministro Rocard também mas não encontrei a mesma receptividade por exemplo na Alemanha e na Inglaterra por favor a fila de entrevistadores é grande nós não somos exatamente o que eu não aceito é que o Brasil seja colocado no banco dos réus pela poluição que vem acontecendo no mundo não somos nós por exemplo que estamos soltando bombas atômicas no atual de Muroroa não somos nós que estamos soltando bombas atômicas no deserto de Nevada não somos nós que estamos causando as chuvas ácidas nas florestas do Canadá nem nas florestas da Escandinávia não somos nós que nos negamos a assinar a moratória da pesca da baleia não somos nós que estamos jogando flucarboneto na atmosfera a ponto de perfurar a nossa camada de ozônio não somos nós que estamos jogando monóxido de carbono para causar o efeito estufa ou seja os países industrializados têm uma responsabilidade muito maior do que a nossa em relação a degradação ambiental é preciso que cada um de nós isso sim varra a sua própria casa o Brasil e a sociedade civil deve fazer esforço junto ao governo para que ele tome medidas efetivas no sentido de preservar o nosso meio ambiente se os países industrializados desejarem participar com fornecimento de tecnologia sem naturalmente cobrar royalties muito bem eu acho que será muito bem vindo agora nunca uma interferência na nossa soberania no que tange a questão ambiental Roberto Miller Roberto por falar em tecnologia o senhor é um governador do nordeste existe uma questão controversa e eu gostaria de saber a sua opinião por forte inspiração do atual ministro Roberto Cardoso Alves do governo que o senhor tanto combate estão sendo criadas as zonas de processamento e exportação que em muitos lugares muitas pessoas comparam a verdadeiros paraísos fiscais setores desnacionalizantes importadores de caixas pretas mas muitos governadores do nordeste supondo que aquilo possa trazer algum progresso estão a favor eu queria saber a sua opinião o senhor é a favor dos EPS ou o senhor é contra como os industriais no momento em que essa questão das EPS começou a ser tratada participando do conselho da Sudene eu ficava preocupado porque em nenhum instante esse assunto foi levado a deliberação do conselho em nenhum instante e eu cobrava insistentemente que alguma literatura nos fosse enviada que nos encaminhasse para debater conosco no plenário conversar conversar conosco no plenário do conselho deliberativo da Sudene alguém que nos mostrasse o que seria uma ZPE o impacto de uma ZPE numa economia de um estado nordestino a consequência da instalação da possível instalação de uma ZPE e assim por diante em que se consistiria qual era a filosofia desse projeto se não haveria uma concorrência muito grande inclusive com empresas já estabelecidas no sul do país e assim por diante e infelizmente esse assunto em nenhum momento foi levado a discussão no plenário da Sudene nós não recebemos nenhum tipo de informação e por isso foi assinado inclusive não sei se você se lembra mas isso demorou para ser assinado vai ser assinado hoje não depois amanhã e de repente a gente viu que o decreto havia sido assinado lá rapidamente de uma maneira pouco transparente então como essa coisa não está muito bem definida como isso não está muito bem explicado eu não posso emprestar o meu apoio enquanto eu não conhecer pelo avesso qual é rigorosamente a proposta dessa ZPE e o impacto que ela vai ter não somente na economia do Nordeste mas em relação também a outros estados de outras regiões do país o senhor frequentemente fala como se já estivesse eleito não haveria aí um perigoso excesso de autoconfiança ao contrário o governador também fala não só como se tivesse sido eleito mas como se houvesse entre o palácio e o planalto que o senhor espera ocupar a partir de 15 de março e a sociedade brasileira um vácuo eu não tenho ouvido o senhor se referir muito ao congresso nacional a partidos políticos o senhor é candidato por um partido recém-nascido o senhor embora descendente de uma estirpe de políticos vai governar com minoria se for eleito há quem veja aí o germe de uma crise institucional de um lado pelos poderes que o congresso passou a ter depois da constituição e há quem veja também de sua parte uma vocação autoritária e bonapartista o meu compromisso duas perguntas posso o meu compromisso é com a democracia nós todos eu tenho desculpe gostaria que o senhor começasse ressalvando a importância da pergunta do vez pelo começo que o senhor se considera eleito para depois então quer que comece por lá por favor não me considero eleito absolutamente eu acho ninguém mais do que eu vem dando provas de que não se considera eleito eu tenho trabalhado 18 horas por dia tenho viajado por esse Brasil inteiro tenho procurado de todas as maneiras mostrar o meu programa mostrar a minha mensagem em todas as localidades desse país e isso faz com que se veja na prática que eu não me considero eleito se eu estivesse nesse remanso da possibilidade de uma vitória já alcançada com três meses de antecedência talvez eu estivesse refreando esse meu ânimos vincende na questão eleitoral então absolutamente eu tenho a perfeita consciência de que eleição só se ganha depois de colocar o voto na urna depois de contado esse voto e depois de proclamado oficialmente por quem de direito o resultado da eleição o senhor não dá querendo dizer que desconfia das pesquisas não é? não absolutamente eu confio muito nas pesquisas eu espero que elas apenas me concedam seja ainda mais generosa e que até o dia 15 de novembro nós possamos ter um índice ainda mais confortável do que aquele que seguramente nós temos agora a questão levantada pelo vez agora a questão da levantada pelo vez a questão de como é que o senhor vai exercer o poder pelo qual o senhor trabalha eu recebo eu vejo com muita preocupação com muita preocupação o fato dessa eleição não estar sendo decidida pela questão partidária nem muito pouco se dando importância às lideranças políticas isso é preocupante mas isso não é sintoma como alguns apressadamente desejam entender da alienação da sociedade absolutamente esta é a resposta que a sociedade dá a uma classe política que na sua numa parte dela teima em fazer da atividade política uma profissão vil ao invés de uma atividade nobre é a resposta que a sociedade civil está dando aos partidos políticos que desprezaram os seus programas e os seus compromissos com a população ou seja é a reação da sociedade contra isto que aí está então eu vejo com preocupação o fato dessa eleição estar sendo definida sem que se tangencie a questão partidária e a questão das lideranças políticas porque o senhor tampouco tem feito qualquer coisa no sentido oposto porque isso não é porque isso não é exatamente um serviço à causa democrática o meu entendimento é de que a grande participação que eu posso dar caso venha ser eleito presidente da república é estabelecer uma nova prática na convivência entre os partidos e dou uma prova na minha ação efetiva o meu partido é um partido jovem é um partido novo que nasceu em fevereiro deste ano eu poderia já ter no meu partido mais de 100 parlamentares federais e no entanto não os tenho tenho pouco mais de 20 parlamentares por quê? porque também na minha cabeça não cabe mais a ideia a possibilidade de se estabelecer nesse país partidos hegemônicos já não basta o presidencialismo ser um devorador de partidos e de sistema partidário para que nós ainda pioremos a situação estabelecendo aqueles partidos mastodônticos que não trazem nenhum serviço à democracia nesse país incluindo os partidos trabalhistas e conservadores na Inglaterra como o partido republicano e democrata nos Estados Unidos isso não traz benefício à democracia veja bem no sistema como o nosso não no sistema como o nosso não porque é difícil quase impossível você fazer conviver um sistema presidencialista com um sistema partidário forte é absolutamente impossível por isso que eu defendo a instituição e a implantação do parlamentarismo porque o parlamentarismo sim ele convive bem com partidos a partir da instituição desse sistema de governo nós teremos possibilidade de criar de estabelecer no Brasil partidos com contornos definidos partidos ideologicamente consistentes de modo a que a sociedade possa se sentir refletida neste ou naquele partido e saber dele e fazer dele como os verdadeiros condutos das aspirações populares junto aos centros de poder não por favor miler 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 isso já está governador quando o senhor ouvir várias horas o senhor olhe para mim e fala nós temos só 4 minutos eu queria que todos fossem mais extremamente concisos agora para que possam falar a minha governador eu queria entender julinho gostaria de dizer o seguinte o senhor é a favor ou contra o aborto eu sou contra o aborto o senhor é a favor de que igreja progressista ou tradicional eu sou católico apostólico romano e vejo na igreja na igreja como um todo uma demonstração da religiosidade da nossa fé eu queria entender essa história de políticos contra isso que está aí o senhor é parte disso que está aí o senhor foi membro do partido do governo durante todo o ciclo militar foi prefeito biônico de Maceió foi deputado federal aliás com poucos projetos apresentados na maioria deles de cunho estatizante de benefícios talvez seguindo o exemplo do doutor Tancredo exemplo de outros assim também o doutor Tancredo ao que me consta não foi membro do partido de sustentação do governo foi membro do parlamento não tem nada a ver com o regime não sei se eu confundo executivo do parlamento foi membro do parlamento mas foi sempre do partido foi também governador e ou seja o que é o seguinte o que é o seguinte rigorosamente essa é minha posição a minha posição é essa realmente o fato de ter sido sempre leal ao meu pai não poderia deixar jamais de segui-lo como se hoje ele estivesse vivo eu estaria seguindo rigorosamente o que ele dissesse mesmo que não concordasse mas estaria seguindo ele estaria seguindo o que ele me dissesse sem dúvida nenhuma eu fiz isso no decorrer de toda a minha vida até o dia em que ele deixou a minha e a minha família e nos deixou a todos então fundamentalmente o que eu defendo é o estabelecimento de uma nova de uma maneira de se fazer política baseado na austeridade na dignidade na honradez no caráter na vergonha a austeridade é isso 1 milhão de dólares em 5 meses rapidinho Miller nascimento e encerra o programa a Constituição prevê lá pra frente o senhor eleito presidente da república enviará uma mensagem ao poder legislativo propondo antecipação do parlamentarismo para que haja durante o seu governo veja bem eu entendo que caso eu venha a ser eleito eu poderei dar uma grande colaboração uma grande contribuição à implantação do sistema parlamentarista como sendo o presidente sempre se eleito for que vai fazer a transição de um sistema para o outro de acordo com o que reza um dispositivo constitucional que prega já estabelece a revisão constitucional e também o novo plebiscito para se estabelecer se monarquia presidencialismo ou parlamentarismo como o sistema de governo que a sociedade mais deseja isso eu estarei fazendo para que não haja esse trauma para que não haja essa fissura institucional que caso não tenha um presidente com compromisso com o parlamentarismo poderia seguramente haver Nascimento última pergunta governador só tem um minuto para a resposta pois não além da famosa caça aos marajás pela qual o senhor se tornou nacionalmente conhecido eu gostaria que o senhor citasse aqui dez ou seis obras que o senhor fez no governo de Alagoas e que o habilitam para pretender administrar este país bom uma delas que me dá muita gratificação foi a construção de um conjunto habitacional de três mil casas aproximadamente em noventa dias por um custo um terço inferior ao que a caixa econômica financiava naquela oportunidade segunda o emissário submarino que foi uma obra iniciada com recursos do governo federal em governos anteriores ao meu no valor de 12 a 14 milhões de dólares que o governo federal deu apenas os 4 milhões iniciais e que com recursos próprios nós tivemos que concluir na base de 12 a 11 milhões de dólares de recursos próprios para concluir uma obra da maior importância para o saneamento básico da cidade de Maceió terceiro o recapeamento é a construção de cerca de 300 quilômetros de rodovias a construção de postos de saúde recuperação de hospitais construção de novos hospitais construção de escolas de salas de aula tudo isso fazem parte de um elenco que me deixou muito gratificado no decorrer desses dois anos e dois meses sobretudo pela perseguição que nós sofremos implacável por parte do governo federal o senhor me desculpe devo interromper agora o programa nossos agradecimentos ao governador Fernando Collor de Mela aos entrevistadores aos telespectadores que nos ligaram tchau 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 Tchau, tchau.